E chegou o grande dia, estamos indo naquele camping que eu mostrei pra vocês na semana passada A gente reservou sábado e domingo, então estamos indo E aí a gente vai assim ó, pra encontrar a nossa vaga Que é do lado da vaga Ai meu Deus, deixa eu vir aqui Abre o caminho Abre o caminho Tia Leleite e Thiago preparou uma janta? Almoço e janta Almoço e janta Ah que delícia Como que faz Miguel, ensina as meninas como que assa o marshmallow Primeiro você pega isso, coloca o marshmallow Se você quer os morfos, pega o cookie, pega o chocolate que você quiser Mas primeiro você acha, né? É, primeiro você acha Bom dia, Agatha Bom dia, gatinho Oi Bom dia Já acorda se levantando Bom dia, Miguel Bom dia, Miguel Bom dia Primeira noite no motor Vamos acordar a Olivia? Vai acordar a Olivia Você vai lá acordar a Olivia? É A senhora também Ela tem que acordar com a batalha na porta Vamos escovar o dente Daí a gente vai lá acordar ela Ai Que sono Ai meu Deus Você é gatinho? Gente, a Agatha ontem foi dormir Que horas que era, amor? Sete e meia? Oito horas Quase oito horas da noite Né, Agatha? A Agatha ficou aqui dormindo A gente ali na sala Os três sentados no sofá Um olhando pra cara do outro Falando E agora o que a gente faz? Tudo escuro Todo mundo já dormindo A gente veio dormir também Aí agora acordamos Opa Agatha 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 Agora é Oito da manhã E já acordei, mãe Olha como é curioso Querendo ver o que estão fazendo Nunca vi Miguel escovar o dente tão rápido Né, Miguel? Olha Olha essa menina Quem que acorda com preguicinha? Quem é? É a Dequinha Olha, tá com glitter de ontem de vocês no rosto E aí, menina? Dormiu bem? Ó, já tem gente andando de bicicleta Eita As pessoas dos campings Elas vivem durante o dia E a hora que o sol se põe Elas somem Somem Escureceu, acabou o dia O que você quer fazer no meio do mato? Sei lá Uma aventura Caminhar Sei lá Fazer alguma coisa Diferente Você tá acampando É o breu que fica lá fora? Sim, mas é por isso mesmo Amor Você tá acampando E o moço aqui da barraca? Nossa, eles também já acordaram Eles acho que são os primeiros a acordar Por quê? Imagina o calorzão Não, deve ter ventilador de tão grande que essa barraca Né, filho? Mas, gente, ó Aqui a gente arrumou os quartos Osmar ontem colocou cortina, ó Aí ele Aqui ele colocou essa daqui Aqui ela Abaixa Olha só E Quando tá com a ar-condição ligada Os vidros embaçam Daí, tipo, não fica O sol não bate direto Não bate direto Na sua cara, né? Mas a gente achou que ia ser acordado por um sol Radiante Radiante Osmar até pensou Tem que colocar uma cortina aqui Mas não É bem tranquilo Olha Tá bonitinho Né, Miguel? Primeira noite no Motorhome Fone da mamãe Olha o fone da mamãe Mostra que é um pirulito É um pirulito 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 É um sorvete Ah, um pirulito Um sorvete Não é um pirulito A mamãe tá dormindo ainda, né, gatinha? Eu tô aqui relaxando É, eu sei Relaxando dela Eu tô fazendo um Um over two Uma força aqui Vou botar uma varrida Pega as roupas Coloca dentro da bolsa Vai lá, amor Vem, vou botar uma varrida aqui Olha Varrendo tudo Vem pra cá Vem pra cá Gente, ontem o Miguel Foi tomar banho lá no banheiro Eu queria tanto ter ido Mas eu quero escovar o dente lá Pra ver como é que é Se tem senha pra entrar Mas acho que não, né? Acho que é aberto E é aberto 24 horas 24 horas? É Vou lá escovar meu dente Vou ver Acho que ele ainda não acordou Eu falei pra ela Manda mensagem A hora que vocês acordarem Porque ele sempre acorda mais cedo Acho que eles estavam cansados Mandei mensagem A 8 horas pra ela Bom dia Ela me respondeu aí Olha Bom dia, gatinha Bom dia, gatinha A gatinha, a gatinha Ó, tá suando, amor Ó, ó, essa menina aprontando Olha Agatha Tá fazendo O que você tá fazendo? O que? O que você tá fazendo, menina? Gente, olha Essa menina Desse jeito pra eu não trocar ela Olha aqui, amor Onde ela tá Eu não aguento Daqui a pouco ela tá andando Agatha Você nasceu ontem, por favor Eu tô olhando na rua Eu tô olhando na rua aqui Você para, menina Você para, menina Ó aqui o ursinho te esperando, ó A gatinha A gatinha A gatinha A gatinha A gatinha A gatinha Tá, seu ursinho Caiu Vamos ver o café da manhã Que seu pai tá fazendo Cadê o café da manhã? Café da manhã? Cadê o café da manhã? Miguel com frio Café da manhã Café da manhã Bolacha Volta de educação Suco E pão E aqui na mesa O que temos? Uma melancia Uma banana E só Ágatha A gente queria Fazer café Mané Precisamos pegar alguma coisa Pra poder esquentar a água Pra fazer café Gente Olha o varalzinho Dos marajos Vocês lembram desse varal? No primeiro vídeo Que a gente mostrou O motorhome Foi a coisa mais incrível Que os marajos A roupa que eles estavam Brincando na água Funciona Porque aqui é a saída do ar Ó Bate ali Saca Colocando uma luz ali Ah, colocou a luz aqui Colocou aqui Colocou uma lá Ó Alguém quer? É, eu quero melancia Pera, pera Mamãe da Ágatha O que a senhora tá fazendo? Esse? É esse? É? Dá um tchau pro irmão? Tchau, irmão Tô aqui Tô aqui, irmão Agora o Miguel vai Realizar o sonho dele Vai lá acordar a Olivia Olha como tá lindo o dia Olha aí Esse é um passarinho Você é um passarinho? Você é um passarinho? Passarinho Passarinho Ai, um baterinho O passarinho não voa O passarinho não voa Será que eles acordaram, Miguel? Acho que eles não acordaram não, Miguel? Os preis estão aqui Os preis estão aí? Nós estamos dormindo ainda, Miguel Osmar vai guardar o brinquedo O tanto que as crianças se divertiram ontem Miguel tá todo vermelho Ralado, tadinho Não Da barriga não Tá ralado, ralado Como se ele tivesse esfregado a barriga no chão E mesmo ele ralado Ele não queria parar, não Você, Agatha A próxima vez você vai? It isn't hard to tell What you were thinking, babe Your thoughts are only getting louder While you are up in space I sit here by myself Agora eu vim aqui na vizinha, ó Ver se a vizinha tinha água quente pra fazer café Pra gente tomar café A gente vai fazer café da manhã agora E ela tá aqui, ó Essa vizinha Olha essa vizinha Olha o neném E aí, agatha Já põe olívia, né? Gosto que dá olívia E aí, agatha Oi, titia. Oi, amor. Oi. Ai, que monjinha gostosinha da titia. O que a senhora fuçou? Ai, ela pegou o giz. O quê? O que você tá fuçando nas coisas da tia? Com uma chapa aqui. Com uma chapa aqui. Com uma chapa. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi pra tomar banho E agora Na hora que eu comecei a gravar Entrou outra moça Pra usar o banheiro também Porque eles tem barraca Então eles vêm aqui Usar esse banheiro Pra tomar banho No banheiro Vai fazer xixi Aí esse banheiro todo mundo pode usar Tem vários espalhados por aqui E o bom daqui é que é um lugar Por ser um parque estadual Ele é 18 dólares Então ele é muito mais barato Do que você ficar em um camping, sabe? Que tem mais coisa, sabe? Que tem mais coisa, só que daí você paga caro Caro, por exemplo, 50, 100 dólares Tem até mais caro Mas esse daqui é super baratinho E é bom que você tem acesso a água, energia, né? Tomada, tudo Banheiro, tudo Ó, e aqui é o nosso espaço Aí tem o negócio da fogueira Ali a gente precisa pegar as coisas Olha eles desmontando a barraca ali Já vão sair também Aqui ficou as coisas das crianças Ó, tem que guardar Repelante que precisa Guardar isso aqui Osmar tá ali dentro com a água Tô dormindo, ó Eu falei, coloca a gata na cama Aí ele, não Vou ficar com ela na cola Eu falei, coloca a gata na cama Gente, tô dando uma arrumada Olha quem que acordou Ah, menina Acordo bagunçando tudo Tudo Tô dando uma arrumada aqui, ó Vou passar uma vassoura aqui no chão Chacoalhei aqui A gente colocou Isso aqui no sofá Mas eu vou comprar uma capa Eu já até vi lá na Mas eu vou comprar uma capa pra ele Pra gente poder colocar aqui O motor vamos tá pronto? Não tá, mas a ansiedade é tanta Que a gente vem assim mesmo Aqui tá tão gostoso aqui dentro Porque tá com o ar ligado Ih, lá fora tá um calor Vocês não fazem ideia Aí, ó A gata tava dormindo aqui no ninho dela Tava tudo arrumadinho, ó Gente, tão gostoso dormir aqui Vocês não fazem ideia Aqui é o cantinho Aqui é a outra cama, ó Aqui nossa mala Eu quero organizar esses armários aqui Pra gente poder Sempre que a gente for usar Colocar as roupas dentro do armário Sabe? Não ficar assim Oi? Quer filmar um bicho? Uma lagarta Que eu nunca tinha visto na minha vida Gente, uma lagarta com Uma lagarta com antena Peraí que tá barulho aqui Eu só vou gravar pra vocês Peraí O barulho é porque eu vou encher o pneu aqui Mas tem que gravar essa lagarta pra vocês Você quer bolacha comer alguma coisa? E ela tá lá com a Lele E eu estou perguntando O que que o Vigal tá fazendo? Pra ela me falar Né? Cadê meu irmão? Mãe? O seu irmão abandona a gente Abandona a gente Ele quer ficar com a Tia Lele Com a Tia Tia Com a Olivia Seu irmão apaixonado pela Olivia A pulseira que a Olivia fez por mão Ó Estamos saindo Agora vamos ver a parte chata Exuasiar Exuasiar o lixo O cocô O lixo não Amor Xixi Ai meu Deus Olha lá a barraca Uau Enorme essa barraca hein amor Enorme Olha Tem até ar condicionado lá Ar condicionado Ai uau O Thiago falou Ainda bem que a gente tem ar condicionado O calor que tá fazendo Eles tem ar condicionado também Ai uau Ai uau No Uma No Eu Ele Se inscreva no canal.